Esse cara tá desenrolado, velho. O que ele falou pra tu, Japa? Que era pra fazer o bronze natural. E ele tá dando dica de moda, cara. Esse cara desenrolado, cara. Lindo, mas o bom é pra nós. Como que é? Atrás, tá lindo também. Atrás? Pai, vamos fazer um antes e depois. Chega aqui, Japa. Vamos ali no cantinho. Esse sorriso, hein, pai? Meu Deus, você vai matar esse vento, rapaz. Vai, né? Vira pra cá, pai. Pra cá, senhorita pra cá. Pra lá. Como? Pro Japa, velho. Sim. Não, 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 gata. Pra cá, pra assim, isso. Mostra como tá agora. Ó, tá assim. Olha, tá lindo demais. Que maravilha. Você ia acabar com esse velhinho, mas ele resiste, viu? É, e olha como embaixo ainda tá marcadinho ainda. Ai, mãezinha, não faço assim. Você viu agora, ó, sem bronze. Agora ela vai tomar um bronze de sol. Um bronzezinho natural nessa nossa praia maravilhosa, vai chamar do Lagoinha, por favor. Ela vai ficar bonita. Aí vai ficar lindo. Vai ficar show. Qual foi a última vez na sua vida que te pediram pra analisar um pé? Falar, ó, julga o pé dessa pessoa aí. Um pé? Cara, isso... Tem muito tempo, nunca fizeram isso. Nunca fizeram? É a sua vez. Senta ligado. Pega o pezinho dela, pai. É um pezinho bonitinho até, né? Se quiser fazer uma massagem, pai. Não é bonitinho? Que coisa... Pai, uma coisa, tira a camisa, pai. Essa camisa do Fluminense... Qual foi a última vez que uma mulher colocou o peito... Olha isso! Ah, nunca! 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 Nunca, as duas de cima. Ah, meu Deus do céu. Você vai matar esse cara, Javi. Olha só. É bonitinho, meu perfeito. Muito, muito. É bonitinho? Ai, meu Deus! Meu Deus, eu tô realizando o seu... Tô, o Guru vem na sua vida pra realizar a toca aqui, pai. Eu vou até apertar. Não vou bater, não. Eu vou apertar mesmo, entendeu? Calma, que é só o começo, pai. É, né? Vamos dar um bronze na senhorita. Vamos treinar. Tomar um sol, né? Vamos treinar hoje? Vamos treinar? Vamos, ok. Vamos, ok. Então, a gente... Galera, essa japonesa... Pode dar um pequenininho, né? Meu Deus, do jeito que você quiser, você pode, você manda. Você não vai matar só um velho, não. Vai matar vários. Quer falar de biquinho, tá? Ô, Mari. Eu vou te realizar outro desejo, pai. É o seguinte. É... O... Arnóbio? Eu preciso te pedir, pai. Mas é velho, velho. Pode falar velho mesmo, rapaz. Velho, velho do Nordeste. Velho do Nordeste. Ele falou pra mim que... Ele tem uma especial... Ele é um especialista em passar bronzeador nas pessoas. Ah. Daqui a... A gente vai treinar agora. Depois do treino, ele falou que vai mostrar a técnica dele de... Isso. Passar... Não, que barraca. Pra aqui mesmo, aqui. Pra aqui mesmo. É, passar um protetorzinho solar. É. Qual foi a última vez na sua vida... Que você passou um protetor solar no... Não me lembro. Não se lembra. Não me lembro. Não me faça essa pergunta que eu não me lembro. Olha só. Meu Deus do céu, cara. Tem que cuidar com as tatuagens. É isso. Ela tem uma tatuagem muito ali que tem que cuidar dela. Tá certo? É. Você tem plano de saúde, pai? Rapaz, ainda não. Vai ter... Aliás, tive muitos planos de saúde, mas agora... Vai precisar, pai. A epidemia... Não, não precisa não. Eu encaro. Então, beleza. É o teste... É o teste de sobrevivência. Eu tá. Eu vou dar uma pronta. E eu já tô vacinado? Mas ele tava chegando na mina falando... Ah, você precisa de um bronze, pum, pum, pum. Não, tá esse véio, Deus. Bora treinar, pai? Bora, pai. Cuidado aquele cheio que você disse. Igual nos dias de houver. É? Dá pra já, pra agora. Deixa que não desce. Dá uma amiga natal. Ó. Ai, é natal. Por isso que você não conhece. Gula, tá pra eu. Fiz dois. Não cago no seu cabelo. Cabe o que... Não cago na minha boca. Ah, obrigada. Não sei se isso cabe na minha boca, não. É sedutora, né? Ela é sedutora. Sedutora. No, empurra o dedo pra goela. Tá bom, só pra aliviar a água. Guliu? Vamos lá? Desceu? Bora. Vamos lá, pai? Vamos lá, pai. Que dom mudou, hein? É. Olha aí, mudou. Quebrada venceu. Isso. Exatamente. Quebrada venceu. Você vai ser nosso... O que você vai fazer no meu corpo? Não, a gente vai começar a fazer um treino, né, gata? Tô com medo. Mas como é que serve ele? Ah, pra dar um gás. Ah, pra dar um gás. Mas... Meu Deus. Olha aí, tá vendo? A potência são japonesa. Meu Deus do céu. E ela tinha os novos ainda. Como será, vovô? Meu amorzinho, vovôzinho, tá... Oh, meu Deus. Já passou essa fase. Mas vovôzinho depois faz o treino. O treino se eu... É, é o outro, né? Qual foi a última vez que você entrou na academia, hein? Faz tempo. Eu acho que tem um ano, dois anos. Você se lascou hoje, hein? Bom, pai. Tranquilo. Academia é sua? É, sim. Summer Fit aí, metendo macho nos treinos. E... Você que fornece saúde pra cidade, é isso? É, é isso mesmo. Quantos anos de academia já? Rapaz, essa academia aqui é recente, né? Porque ano de cidade é em Fortaleza. Aí agora a gente trouxe uma lágrima porque eu sou daqui, né? A gente tava por lá, mas a gente resolveu trazer pra cá. É a maior academia daqui? É. A única, não? Tem mais? Tem mais uma. Legal. Legal pra caramba trazer saúde e esporte aí, né? A gente quer da área. Você sabia, pai, que eu sou formado em Educação Física? Eu sou professor, pai. Sabia não, pô. Sério? É, é, é. Sai das aulas e aí, oi, pra eu ficar... Bora, você vai tirar pra minha noite. E eu vou sair da Louradinha. Em dois meses. Tu dá aula também, pai? Não, é o Felipe. É o meu cunhado. Consegue trazer ele aí? Conseguiu. Pra dar aula pra essa menina aí, pra matar ela? Não, tranquilo, meu. Não é isso, pai. E você, pai? Vai ficar soltando. Agora eu vou deixar você aí malhando e vou comer a minha feijoada com minha amiga Eugênica. Não quer ver a malha, não? Eu vou malhar de biquíni. Ah, mas tem um porém. Até um trouxe um roupa de academia, eu vou ter que treinar de biquíni. Não tá vindo lá, não. Não, não vai ficar. Meu Deus, não vai ficar. Isso, não vai ficar, de certeza. Essa menina vai matar. Tem nenhum shorts aí, não, pai, de academia? Pra dar pra ela? É, consegue tudo, né, pai? Tá isso, rapaziada. Mansão Maromba é Maromba. Mansão Maromba é musculação. Mansão Nordeste tem a cachaça Caranguejo. Vamos ver o que vai rolar nessa Mansão Nordeste, mas sem treino também. Vamos levar a musculação do jeito diferente, do jeito nosso, do jeito real. Olha os aparelhos aí. Que legal, França. Isso aqui representa muito pra mim, sabe, França? Isso representa muito pra ver a humildade das pessoas. Esse aparelho é diferente, hein, pai? É um aparelho amigo que faz, né? Daqui? Da cidade? Não, é a área da capital. Fala a marca aí pra divulgar a empresa, pai. Cara, é o Louro. Oi? O nome dele é o Louro. Não, o nome da empresa é o nome desse. Mas eu acho que pegar aqui com ele aqui. Pega aí pra divulgar, legal pra caramba. E é isso, pai. Eu tô felizinho. Bateu o pré, mano. Ah, mano. Bateu o pré. Vai, pai. Deixa eu te ensinar, pai. Fica aí. Fica aí. Ó, tu tem uma responsabilidade muito grande no meu canal, na Mansão Maromba, que é levar a musculação pro Nordestino. Fechou. Porque hoje meu pai não treina, mas meu pai te acompanha. Porque eu vi, a gente foi com o cremosinho no restaurante e eu vi que os velhos acompanham vocês. Então a Nordestino acompanha vocês. Então você tem uma missão muito grande que é levar o Louro, Mansão Maromba, pro Nordeste. Então, vamos calar a boca desses filhos da puta que falam que Mansão Maromba não agrega, pai. Mete o shape, mete a evolução. Todo dia, tem academia na Mansão Maromba. Todo dia vai lá e faz, ó, você, rapaziada, que quer mudar de vida, coronavírus, aí vamos treinar, vamos mudar de vida e vamos pra cima. E tá mais alegre no pré-treino? Tô, ele me deu dois bichos acoláculos, eu tô no foco. E ele mudou um pezinho, mano, pra eu, logo, 10 quilos, pô. Eu não vou enxazer 15. Com esse de 10, não vou enxazer. Muito peso pra ele, ó. O bicho tem uma tira de veia no braço aqui. Sempre tira, mano, acredita nisso? Você acredita que essa veia é minha? A história dessa veia. Eu nem treinava antes dos 16 anos, eu ficava assim pras meninas, na sala de aula. Assim, Bruno? Caraca, eu era feliz com uma veia, acredita nisso, pai? Pode, vamos, vamos. Você acredita nisso, fellas, que eu era feliz com uma veia? Eu posso estar com essa coisa? Eu vou voltar pro shape, fellas. Deixa eu só organizar essas mansões aí que eu vou voltar pro shape. Bora, pai. Segura aqui, pai. Bora. É assim, hein? Vai pra trás. Lacha. Pode. Ih, pai, tá pesado, hein? Bota um melhorzinho, pô. Pega um melhorzinho pra eu tô, tá pesado. Vamos fazer aqui. Tá pesado pro menino, menino? Tu precisa comer mais arroz e feijão, hein? Vai cagar, mano. Tira o fer daqui, pô. Não, vamos fazer aqui, ó. Vou na barra. Põe cinco quilos nessa barra aí, pai. Essa barra de... Acho que dá pra você fazer aqui, ó. Com esses daqui? Isso. Só cuidado aqui, pai. Tá sendo uma presilha. Tem presilha aí, pai? Tem ali, ó. Quer tirar mais um outro? Caraca, pai. Tô, tô... Segura. Vou pegar um trem logo, pô. Aí. Ó, que legal. Eita. Tá achando que é fácil, né? É, achando que é fácil, tá gostosa, né? Vou mudar esse corpo. Meu Deus, meu trabalho, meu Deus. E tu, pai? Vai meter o shape ou não vai? Olha, teu gudo. Fiquei forte em meia hora, claro. Viu? Tu dá a cara e me arrepender pra eu agora. Até os veículos, teu gudo. Ó. Caraca, pai. Tu vai ganhar do jogo, hein? Olha. Pegada. Tchau. Obrigado.